Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luanda e hoje nós vamos ter gameplay de um jogo indie chamado Calico. Calico nos foi apresentado na última Nintendo Direct, né, a indie, no dia 15 desse mês de dezembro. E ele foi descrito como sendo um jogo relaxante, onde você vai administrar um café e um café gato. Coisa que é bem comum na Ásia, né, o café com bichinhos temático, então o Calico tem isso apresentado pra gente. O jogo é bem fantasioso, repleto de personagens bem diferentes, bonitos, é aquela coisa, é um tipo mundo mágico mesmo. Eu, como amante de gatos, né, não poderia deixar de conferir esse jogo. Eu gosto muito de gatos e percebo que ultimamente tem saído muitos jogos com essa temática, né, de gatinhos como sendo protagonistas. Então eu fico muito feliz com isso, porque queria jogar todos. E se assim como eu, você também gosta de gatos, né, já deixa seu like aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, né, vamos ajudar o canal agora em 2021, bater uma meta de 10 mil inscritos, ok? Compartilha esse vídeo, né, pra muitas pessoas e é isso, vamos lá pra gameplay agora. Olha. Carregando como é fofo, meu Deus. Então vamos lá, olha só, gente, esse início. Que coisa realmente diferente, sério. Olha o tanto de gato flutuando. E a musiquinha. Tá. Então vamos lá, nome Lua. Sim, confirma, B. Eu não posso acreditar se eu começar uma nova vida amanhã. Ó, a gente pode, pelo visto, personalizar o nosso personagem, né. Não, mas acho que tá bom tudo aí, vamos ver aqui. O que é que tem de diferente? Ah, tá. Mas é uma das mudanças muito sutil. Tá, vou toda de rosa. Começando. Olha como é lindo, gente, sério. É bem artístico. Calico. É o nome do café. Ué, eu também tinha botado uma blusa branca. Eu tinha botado uma blusa rosa, enfim. Oh my gosh. Oi. Bem-vinda à Heart Village. A Inkiva. Eu sou a prefeita. Tá bom. Estou tão animada. Não vou ler tudo isso, gente. Nossa, eu sei voar. Tá, então o que eu tenho que fazer? Conversar mais com a prefeita. Então aqui, ó, do ladinho, do lado direito aparece o que você tem que fazer. Perguntou que tipo de, assim, o que eu gosto, coisas fofas, não sei o que, e tal, e tal. Eu disse que eu gosto de coisas fofas. E aí ela me deu uns móveisinhos pra gente colocar aqui. Olha, então, pera, vamos ver aqui o exterior da nossa. Olha como é fofo. Muito bonitinho. Olha, temos um gatinho aqui. Oi. Meu Deus, gatinho. Eee. Vou levar você pra minha casa. Ops. É, tá meio... Coisado, né? Fica aqui, gatinho. Vocês observam, assim, o gráfico, né? Bem artístico, como se tivesse sido pintado. Acho muito legal isso. Ah! Temos aqui as coisas que a gente ganhou. Ah, aqui, ó. Ganhamos duas mesas, duas cadeiras e dois sofazinhos bonitos. Ok, vamos começar. Temos aqui a janela. Vou colocar essas mesas aqui, ó. Uma aqui. Cadeirinha fofa. Tipo, achei que ficou bem bonitinho. Se fosse... Eu ia gostar de me sentar aqui pra ficar perto da janela e admirar a paisagem. Então, acho que ficou bom. Vamos ver o que mais ela... Ah, ela me deu dois sofás, né? Tá. Só tem isso. Foi isso que ela nos deu, então. Beleza. Vamos agora mostrar pra ela. Ah, tá, ok. Próximo, animais. Então, eu tenho que encontrar animais pra trazer para a nossa... Oi, você vai ser o primeiro gatinho do meu café. Eu tenho que dar comandos? Ah, eu posso pedir pra eles me seguirem. Droga, eu soltei. Tá bom. Pera, calma. Quê? Como assim eu não posso pedir mais? Será que ele já vai me seguir? Calma. Vem cá, gato. Será que ele vai me seguir? Acho que vai, hein? Eita, ficou bravo. Gente. Gente. Como assim? Chapéu de gato. Gente. Vamos tentar arrumar outro gato? Gente. Olha a boca do gato, ó. Vamos procurar outro gato, porque só temos um. Tipo, eu já posso falar que ela já tá mostrando. Eu falo com a prefeita. Ou será que não vai aparecer mais nenhum gato? Porque eu já tenho esse. Ó, prefeita. Olha aqui. Eu achei um gato. A prefeita é bem bonita. Olha só. Olha a minha diferença pra prefeita. Toda maquiada e tudo. O que? O que é isso que eu abri? Eu não sei. Mas enfim. Volta. Como é que volta? Eu não sei. Ai, não. Olha a prefeita. Olha. Olha esse gato que eu achei. É isso mesmo. Ela falou que é muito divertido andar com ovo na cabeça. Que? Olha, gatinho. Fica aqui. Que é tua mamãe. Eita, meu Deus. Agora eu vou ter que cozinhar. O gato tá me seguindo mesmo, hein? Que legal. Nossa, que bagunça. Mas o fogão é bem bonitinho. Ó, corações. Ok? Quero cozinhar. Então a gente tem cupcake. Café. E macarão. Vamos fazer um macarão de gatinho. Porque eu achei super fofo. Que? Como assim? Eu tô menor que os ingredientes. Tomou a pílula do Chapolin, então. Mas eu acho que eu vi isso mesmo no trailer, né? Que ela cozinhava assim. Então a gente tem ali farinha. Aqui é açúcar. Aí aqui é a farinha. Nossa, que forte. Que? Ai, foi. Açúcar. Tempero e tudo que é de bom. Jogar. Ops. Foi? Foi. E agora um ovo. Por isso que ela falou que era divertido andar com ovo em cima da cabeça, né? Porque realmente, literalmente, ela anda com ovo. Vou jogar daqui. Foi? Foi. Gente. Nossa, nunca foi tão fácil cozinhar. Que bonitinho. Eu queria de verdade. Ai, que lindo. Tá, agora eu faço o quê? Ah, tá. Ali, ó. Patinha do gato. Nossa, é em cima do fogão. Vou jogar. Foi. Ai, ela ficou grande. Que bonitinho. Ó, já vi outro bicho ali, eu acho. Olha. Um gatinho, outro gatinho. Oi, gatinho laranja. Oi, você quer? Ai, que bonitinho, seu ameado. Você quer ir comigo? Você vai na minha cabeça. Eu errei o caminho. Droga. Não, gato. Você vai na minha cabeça. Vamos voltar. Ai, você veio comigo também. Você vai me seguir, gatinho? Tá, vou te levar no braço, então. Mas você já me segue. Eu sou a rainha dos gatos. Ai, um gato preto. Tá, vou soltar o meu. Vou pegar esse. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero um gatinho. Oh, que bonitinho. Acho que finalmente eu cheguei na cidade. Estou chegando na cidade finalmente, galera. Esse momento chegou. Olha que bonitinho essa casa. Cheia de flores. Ah, você é uma pessoa que não sei o que. Ai, pelo visto eles vendem flor. Parece o gato do pequeno urso. Esse aqui, ó. Eu amava o pequeno urso, porque... Sei lá. Até esse mundo, assim, fantasiado, lembra um pouco, né? O mundo do pequeno urso. Quem assistia? Acredito que quase todo mundo do meu canal é da minha idade. Então vocês devem saber. Que desenho é esse? É um desenho antigo. Olha, temos loja. Muito bem, porque, né? Todo mundo aqui se veste bem. Só eu com essa roupa horrorosa. É, o que vocês acharam do jogo? Eu gostei bastante. Achei, assim, bem bonitinho. Bem diferente do habitual, né? O gráfico é diferente e tal. Ainda peca um pouco em algumas coisas. Tem um pouco de bug. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Calico. Se vocês querem jogar esse jogo. Vamos agradecer principalmente a desenvolvedora que mandou o jogo pra gente, gentilmente, né? Muito obrigada por ter enviado esse jogo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou aqui através desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar pra muitas pessoas. E assim ajudar o canal a crescer. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.